Quero fazer um convite para você de Ribeirão Preto e região para vir conhecer aqui na Caoa Sherry o super lançamento Tiggo 7, conta pra gente Renan. Isso mesmo Cris, estamos agora com super lançamento Tiggo 7 Pro, acabou de chegar na loja, carro super bem equipado, com preço de pré-lançamento de R$ 179,990. A gente tem hoje um veículo 5 lugares, 1.6 turbo com 186 cavalos, câmbio GDI, uma excelente opção para você sair de carro novo no final de ano. Então venha conhecer esse super lançamento aqui na Caoa Sherry, o endereço? É Vladimir Meirelles Ferreira 1695, o telefone é 36025212, vem buscar o seu.